Osk, 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 o Eeeeeee, sair vex, meu abó no meu pisariu e sa, puxa ma puxa pa guei na sa, wouldn't a basa mas tra E sai da Zé aqui, sai A da Waises, me A da Waises, tá, tá A da Waises, me Pari se da fula Pari se da fula com a voz Pari se da fula Pari se com a voz A da Waises, me A da Waises, tá, tá A da Waises, me A da Waises, tá, tá Epsi Das o mundo a rio e kitchi Kitchi ma pitchi O show me linhame em cor Codro ma bui a guenha A da Waises A da Waises, tá, tá A da Waises, me A da Waises, me A da Waises, o mundo tomou Mubi, Mubi O do olhario Mubi O chupario Mubi Os hondario Mubi 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 Sattrime Mubi 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?